Olá, aventureiros! Tudo bem com vocês? Aventuras! O vídeo de hoje eu fui desafiada pelo meu amigo Alci e Luquinha. E ele desafia umas 50 perguntas em 5 minutos. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou passar o tempo? E no final do vídeo eu vou desafiar 5 amiguinhos. E eu quero ver vocês a fazerem um vídeo. Ah, e a minha mãe vai fazer as perguntas. O que você odeia em você? Ser magra. Peso? Não sei. Se você pudesse visitar qualquer lugar no mundo, onde você iria e por quê? Eu ia para o Brasil, está lá a minha família e tem amigos do YouTube que são brasileiros. A última coisa que te fez chorar? Foi ouvir no TikTok um gatinho a chorar. Se você pudesse voltar no tempo, o que é que você mudaria? Nada. Eu não vou morrer sem? Sem conhecer North Night. Quanto tempo você leva para ficar pronto para sair? 10 minutos. O último lugar que você estava? Na sala. Comida favorita? Bacalhau, a brasa e pizza. Comida que você não come de jeito nenhum? Milho e ervilhas. Música do momento? Night, night, summer, city. Summer, city, city. Vivo perdendo? A cabeça. Uma frase? Sou feliz. Cor favorita? Rosa e azul. Bebida favorita? Água e com palo. Última vez que se estressou? Tava levar TikTok até ela não estava senta caindo. Último canal que você foi visitar? Acho que foi Bela Beloca. Uma música com a palavra amor? Seu amor me pegou, se bateu tão forte quanto eu amo. O que é feio, mas você acha bonito? O gato sem pelo. O que você gosta de fazer nas horas vagas? Jogar Roblox e ver Netflix. Uma frase que sua mãe sempre falava? Põe o chinelo no pé. Eu estou? Muito feliz. Eu sou? Muito feliz. Eu quero? Eu quero um cão. Se amigo é? É ser fiel. Idade? Tenho 11 anos. Um livro? Príncipezinho. Um filme? Stranger Kings. Uma meta a cumprir de qualquer jeito esse ano? Monetizar o meu canal. Queria ser uma formiga? Não. Calça ou camisa? Camisa. O que te faz feliz? Ter uma família e ter amigos fiéis. Seja feliz ou? Tenha amigos. Queria ser? Queria ser guia turística. Queria ter? Queria ter um cão. Seu signo? Leão. Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente? Queria conhecer na Arnártica e queria conhecer a Sina de Larte e a Sabina Hidalgo. Cerveja é? Ruína. Na noite passada? Dormir tarde. Poderia ficar horas? Vendo Stranger Things. Uma careta? Ah. Seu lema? Seja? Seja amigo de quem é fiel. Morre de medo de? Cobra. Daria tudo para? Conhecer na Arnártica. Seu maior defeito que é uma grande qualidade? Ser amiga de toda a gente. Sua maior qualidade que é um defeito? Sou amiga de toda a gente e depois as pessoas me enganam. Um youtuber ou uma youtuber que você tem vontade de conhecer e três qualidades do youtuber? Que é Luluca porque ela é muito bonita, ela é esquecida e ela é muito atrapalhada. Que horas são? Três horas. Cinco palavras com a letra V. Vitória, vencer, virtude, valorizar e vida. Um doce que você gosta? Chocolate. Um programa de TV que você assiste? Eu assisti a Carinha de Anjo e agora estou a assistir Caminhos de Coração. Cinco amigos para indicar? Bela Beloca, Didi Leal, Mel e as Crianças, Canal da Lauri e Tobias o Alemãozinho. Aventura, se vocês gostaram deste vídeo, se inscreve no canal e mete aquele like. Tchau! Mua!